Oi gente do meu canal, tudo bom? Estamos aqui para o segundo perguntas e respostas. O primeiro foi um teste, mas foi tão bom poder conversar com vocês, aquela dinâmica de, sabe, de poder falar com vocês e ter o retorno. Eu gostei tanto que agora, uma vez por mês, estarei aqui respondendo as perguntas selecionadas pela minha equipe, fabulosa Yogi Marcos, que de olho, pã, querem muito que esse Descomplicando a Moda cresça junto com vocês. E eu conto com vocês para já irem dando o like, deixarem seu comentário, compartilharem e, cadê o sininho? Se inscrevam no canal, ativem esse sininho, recebam sempre em primeira mão as boas novas do Descomplicando a Moda, no seu telefone, no seu e-mail, onde você estiver. Eu quero conversar com vocês e vamos lá, e vamos em frente! Música Luciana B Mais uma aula maravilhosa Obrigada, Luciana! Eu me sinto íntima e me sinto sua aluna Faz um minicurso em São Paulo Sou uma TT Lover Amei! Adoraria fazer um curso não só em São Paulo, como em qualquer cidade do Brasil, que eu acho o nosso país incrível. A ideia é, você junta um grupo mínimo de 10 pessoas, entra em contato com a minha equipe e eu vou aí. A gente discute o tema e a gente faz acontecer. Bora? Vamos lá! Alexandre Celestino Alexandre, nome do meu filho Vai ser igual o Silvio Santos Nome do meu filho, número 2 Incrivelmente elegante Você merece 30 milhões de seguidores, no mínimo Please, 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 please Fingers crossed Túlio Murilo Murilo Bizerra Costa Costa TT Faz sobre a Versace Tá na lista É uma das mais pedidas Certamente a gente vai fazer Ok, Túlio? Elvis Silva TT Sempre com os melhores conteúdos de moda Acho a Gucci uma marca incrível O fundador da Gucci Seu Gucci O Gucci Tem uma história tão interessante Gostaria de sugerir que você falasse sobre a marca Prada Especialmente Miúti a Prada E sobre a Mil Mil Prada Acho que já Essa altura do campeonato já rolou E é Bem provável que a gente faça Mil Mil Na sequência Aliás, no vídeo da Prada A gente já fala Um pouquinho de informação da Mil Mil Já pensou se fosse Ia ser assim A marca ia ser Laudaris E Aí A outra minha marca ia ser TT Olha Mil Tia Prada E Mil Mil Ia ser Laulau Laulau nada que meu apelido Não é Laulau Precisamos berrar Para os cinco continentes desse planeta Que a musa da moda Só existe uma TT Laudaris Uau Bianca Lourenço Muito, muito obrigada Bianca Um beijo especial para você A Bianca é a fã mais frenética Em todos os vídeos Ela comenta Ela é É? Ah, Bianca Bianca Picanço Adorei Faz um vídeo sobre o Virgila Blanc Como marcas tão novas cresceram tão rápido E já fazem coleções com a Louis Vuitton Boa ideia, Bianca Tô muito afim De fazer esse vídeo Especialmente sobre essas novas marcas Off-White, Supreme, Vetements E Essa tendência Do Hoje Esse olhar Diferente Que o século XXI Está Imprimindo na moda Boa ideia Valdir Rodrigues TT Bom dia Bom dia Sou seu fã incondicional Muito obrigada Uma dúvida Sobre a bolsa de matelacê da Chanel Você disse que a inspiração para a bolsa Veio dos casacos dos funcionários dos estábulos A querida Lilian Patti Diz que a inspiração Veio das almofadas do apartamento de cocô Do Hotel Hits Onde morava Obrigada por me tirar essa dúvida Beijos Beijos Valdir O negócio é o seguinte Eu podia facilitar Mas eu vou complicar Porque nosso querido professor João Braga Professor de história da moda da FAAP Diz que o motivo do matelacê da Chanel Feito em losango Veio dos vitrais do colégio que ela morou Com as freiras A gente sabe Como a própria Lilian diz Que a história da Chanel é cheia de De falsas verdades Digamos assim Então Na realidade pode ser uma dessas três coisas Ou é dos vitrais Do convento que ela morou com as freiras Da escola Ou é do mundo dos estábulos Do mundo da equitação Justamente do casaco pessoal dos estábulos Ou é das almofadas Como a bolsa é de Ela é de 255 Ela é de 1955 Eu não sei se ela já morava no Hotel Hitz Seria uma boa pista Para a gente investigar Mas acredito que já morava sim Já Porque durante a guerra ela estava lá Então Não sei Gostaria muito de saber Quem sabe a gente envia uma carta para a Maison Chanel João Pedro de Abreu João Pedro de Abreu Ah lá Lá foi eu de Silvio Santos de novo Nome do meu filho Número 1 Só tenho 2 João Pedro de Abreu Te amo Você tem Instagram Gente segue meu Instagram É arroba Arroba MT Laudares Só procurar TT Laudares TT Laudares Sigam-me no Instagram Então João Pedro Você está pedindo Onde tem curso de moda no Brasil Bom Depende Tem São Paulo Tem João Pessoa Eu vi que você mora em Cajazeiras Na Paraíba Tem curso de moda no Senac do João Pessoa Muito bom Tem curso no Ceará Tem cursos no Rio Quais as chances de uma bolsa de estudos Depende de onde Então eu começaria pesquisando no Senac No Senac Cetic também Tem no estado do Rio Tem Eu pesquisaria por aí Tá E quanto a ir a Cajazeiras Seria um grande prazer Só organizar e entrar em contato com a minha equipe Eu acredito São 10 pessoas né A partir de 10 pessoas a gente já monta um curso para vocês Oi Tetê Te assisto tanto que me sinto íntimo Fala sobre os 7 estilos universais Família Gali 40 Tetê sou de Brasília Gostaria tanto de te encontrar Quem sabe um dia a gente se encontra mesmo por aqui né Vamos ver Falar sobre os 7 estilos universais Mesmo Eu quero mais gente dando opinião Você tem certeza? Enquanto isso Amanda Eu ia amar Entrevistar a Gisele Gente você que tá aí Assistindo a gente Deve ter visto o Larry né Meu Querido Larry Quais são seus autores portugueses favoritos? Camilo Castelo Branco Ah eu gosto de Gil Vicente também Ah e eu não falei seu nome Luiz Fernando Willy Neiva Tetê adora o seu canal Moro também em Brasília Gente que show Muita gente Brasília Por favor faça um vídeo Falando quais grifes ainda continuam na mesma família Desde sua fundação Por favor É uma boa ideia Mas eu não sei Quais grifes ainda continuam na mesma família Prada Stella McCartney Mas também começou com ela Louboutin começou com o próprio Louboutin Continua sendo dele Ele não vendeu Hermes tem uma participação da família Pierre Cardin Continua sendo do Pierre Cardin Porque ele ainda é vivo Armani Continua sendo do Armani Porque ele ainda é vivo E provavelmente vai continuar na família Porque ele diz que a sobrinha Roberta É que é a herdeira dele Versace não mais porque foi vendida Valentino foi vendido Eu não sei se ele ainda tem Deve ter né gente Alguma participação Alguma cota Aí de sapato Ferragamo Continua na família Giuseppe Tzanotti Porque também não morreu Continua Sergio Rossi Continua Fratelli Rossetti Continua Missoni Continua na família Dolce & Gabbana Continua Porque também Domenico Dolce E Stefano Gabbana Estão aí vivos Gente Acho que foi um bom número né Pra gente começar A Zara continua Mas aí vocês não vão considerar Grife de luxo Mas é o homem mais rico Da moda O dono da Zara Ó Pra quem fala assim que Seu avalho que é luxo Vocês estão enganados Não confundam O homem mais rico da moda É o dono da Zara T.T. Sou designer de estampas Nathan Roger Ó que legal E possuo um pequeno estúdio Sabe o que seria legal Você falar sobre a estamparia na moda A estamparia na moda Rende muito Nathan É um assunto muito interessante Porque em todas as décadas Nós tivemos momentos de estampa Com designers Bem interessantes Também com bordados Estampa é um assunto bem bacana Bem complexo Eu tive uma aluna Que é Ela trabalha com estamparia também Também tem um estúdio Bacana T.T. e Lilian Patti Precisam fazer uma collab Uhul Bora Inclusive um vídeo Seria pouco Luiz Luiz adorei a ideia Manda isso pra Lilian Também Eu e Lilian Juntas Ia ser uma boa Felipe Martins de Andrade da Silva Oi Você poderia recomendar Alguns livros de história da moda Principalmente no século XX? Tá Vamos lá Principalmente no século XX Chegou coisa aí Notícia Eu comprei recentemente Olha Se você quer uma coisinha simples Esse livro é bem completo Chama décadas de moda Partindo da coisa mais fácil De acesso De acesso A esse aqui Que eu comprei Recentemente Chama Fashion Now Esse aqui traz uma moda mais contemporânea Você gosta mais de imagem Vocês acham que é mais imagem? Que ele tá afim? O que vocês acham, rapaz? É texto Texto? É que eu estudo a história Ah Ah É o negócio do Tava marcado aqui Pierre Cardin E eu ainda falei Gente, Pierre Cardin é tudo Ele tem até um museu Ele gosta de Arnouveau Pierre Cardin é muito sensacional Que apesar de futurista A coleção maior dele É de Arnouveau Doido, né? Esse aqui é muito bom De século XX Lembrando sempre Ai, Tete Eu olhei na livraria Não achei Eu uso muito Comprar em Cebos Qual Cebo? Estante virtual Três livros tá bom E tem aquele enorme Moda Quer que eu mostre? É bom, né? Fala aí Sempre As pessoas gostam Quanta gente pede imagem, né? Eu queria que vocês entendessem Que imagem Nem sempre É facílimo de achar, viu? A gente pesquisa aqui Nos livros Sempre Pra trazer imagens Pra vocês Imagens Que nós Temos aqui Na minha biblioteca Pra não pegar nada Do Google Tá? Então Acho que foi boa a resposta Não foi, Felipe? Quatro livros Dani Arruda Oi, Tete Tenho uma dúvida De muito tempo É mais uma ignorância Eu acho Por não conhecer Paris Mas vou me arriscar Para fazer parte Do sindicato Da alta costura Um dos requisitos É ter um endereço No triângulo de ouro Que é formado Pelas avenidas Montaigne Georges Sang E Champs-Élysées A Chanel Faz parte Da alta costura E até onde eu sei Ela abriu sua loja Na Rue Cambon E o endereço É o mesmo Até hoje Como Chanel Poderia estar Na alta costura Fora desse requisito Obrigada Olha, Dani De cara Eu acho Que sua dúvida Não tem nada a ver Com conhecer ou não Paris Porque eu conheço Muita gente Que conhece Paris E nem fala Desse Desse Triângulo de ouro Que você está falando Não sabe Que a Chanel Fica na Rue Cambon A menos que tenha ido lá E assim Tão rápido Acho que não Mesmo porque A Hermès Que também faz parte Fica no Faux-Bourg-Saint-Honorré E Essas ruas Não foram Desde o início As ruas Consideradas Trancham Pela Tipo Top Top Pela Alta costura Tá Então Acredito Que E eu nunca ouvi falar disso E quando o sindicato Abre Em 1800 Muitas bolinhas Quase no final Acho que 1888 Não tem Desse Quase 1900 As principais Mesons Ficavam na Rue de la Pé E aí Se eles tivessem De escolher De escolher Eu acho Que eles Iam escolher Uma coisa Meio assim Pela tradição Sabe Eu acho Que Não Entra Muito Não Mas Fica aí Minha resposta Dania Arruda Tem nada A ver Com Conheceu Não Paris Girlene Santos TT Faz um Vídeo Sobre Como A alta Costura Influencia A moda Nas ruas Ou seja Saindo Da alta Costura E invadindo As lojas De departamentos Quais As lojas De departamentos São mais Antenadas Com O que A alta Costura Propõe Beijos Você é Maravilhosa Obrigada Girlene Então Eu não Acho Que Você tem De pensar Numa pirâmide Tá Num triângulo Sendo Que o topo Desse triângulo É A Alta Costura Se nós Dividirmos Esse triângulo Em quatro Partes O Meio E a Base A gente Vai estar Falando A base Base A gente Vai estar Falando Das lojas De departamento Mais populares Acima Um pouco A gente Tem umas Lojas De departamento Um pouco Menos Populares Que atingem A classe Média A classe Média Alta E a Classe Baixa Tá Porque Afinal de contas Todo mundo vai Na Renner Todo mundo vai Na C&A Vai na Riachuelo Vai na Forever 21 É besteira Dizer que não vai Vai Pra Alta Costura Chegar Aqui Embaixo O meio Precisa testar Essa tendência Pra Mostrar Que deu certo Ok Porque Se Desce uma Primeiro que é muito investimento Você faz Uma coisa Muito Requintada Que custa Muito caro Na alta costura E aí você não vai Pegar Esse topo Essa exclusividade E já Distribuir Nas ruas Você tem Um meio Que primeiro Você vai Pra uma rua Mais chique Pra uma Lembra que eu falo De produção Então Então você vai Produzir De forma Industrial Menor Mas é De forma Industrial Até Aquilo Deu certo Esgotou Todo mundo Usou Bastante Aí eu Passo Pra loja De departamento Pra ter uma Produção Em série Maior Ainda Foi Claro Então Dificilmente Eu saio Desse Porque A gente Tá falando De extremos Eu saio De um Extremo Ao outro Direto Seria Uma Verticalização Assim Perigosíssima Porque Ia perder Muito dinheiro Ia deixar De ganhar No meio Ok TT Tenho Quinze Anos Comecei A querer Se dar Moda Esses Dias Que bacana Eu comecei Mais ou menos Na sua idade Também Com Treze Muito Legal Antes Era só Aquela Coisa De sonho Mesmo Será que você pode Fazer uma série De introdução Ou imersão A moda Para dar Umas dicas Não sei Nem onde Começar Risos Nath Começa De Onde te interessa Você se sente Atraída Pelo Que Eu tive Muita dúvida Quando Eu quis Começar Aqui o canal Por onde Eu vou começar Tanta coisa Legal Eu comecei E uma coisa Por aquilo Que eu gostava Eu achava Que sete Características De luxo Era um tema Interessante Fiz Em seguida Falei de sapatos Que eu sou Apaixonada Por sapatos Resolvi Falar de Louboutin Porque Muita gente Critica Louboutin E aí Eu achei Interessante Porque eu gosto Depois Em seguida Eu pensei No Dior E na Chanel E aí Eu fui Na Real Eu também Vou Assim Bastante Às vezes Eu vou Por afinidade Às vezes Eu noto Que por Não conhecer Alguma coisa Justamente Aquele designer Ou aquela Casa Pode ser Um tema Interessante Para eu Conhecer E aí Eu vou Pesquisando Mais a fundo Bom Eu acho Que essa É a dica Que eu tenho Para dar Para você Espero Que te ajude Assista Os meus vídeos Também vai Te ajudando Um pouquinho Com algumas dicas Eu começaria Por aí Beatriz Hernandes Faz um tour Pelas suas prateleiras De livros Por favor O William Santos Falou que seria o máximo O Magno Costa Também apoiou E O O O Beto Nascimento Também Concordo Tá bom Vamos Equipe Já anota aí A gente Faz esse vídeo Como você chegou Ao Youtube Que sorte A minha Te encontrar Um abração E obrigada Pela atenção Suzana Pires Ah Eu cheguei aqui No Youtube Com a cara E com a coragem Eu conheci O Yogi E o Marcos Que são da minha equipe E falei com eles Ah Sou professora Eu curto isso E eles Embarcaram nessa história E acharam que eu tinha uma Certa paixão Naquilo que eu Pesquiso E compartilharam E a gente começou Nunca Nunca resolvi assim Ah não Vamos contratar Uma agência especial Não Foi bem espontâneo E essa decisão Que a gente teve De conversar com vocês Também é espontâneo Porque é uma coisa Que eu acho Que o Youtube Dá de oportunidade É essa Autenticidade É você Poder Ser autêntico Se você quiser E é o que a gente faz aqui Que bom que você gosta Fico feliz Talis Menezes Um beijo Um beijo Obrigada Daniele Nunca deixe de compartilhar Com seus amigos Para a gente fazer Esse canal Crescer E conquistar o mundo da moda Daniel Pereira Daniel Pereira Tietê Você é tão elegante E fina Um dia Quero ser como você Sonho um dia Ser estilista Please me responde Se você sonha Você pode Né? Não é um pesadelo Obrigada Daniel Adorei Mas eu não sou tão elegante Assim Fina Assim Nada Coisa Também sei ser palhaça Também sei ser gaiata Não sei? Sei Patrick Tzani Tietê Please Vai ter Ou já tem Vídeo Falando sobre Versace Vai ter Falando de Gianni Versace Da Casa Versace De Donatella Versace Bom gente Eu vou ficando por aqui Espero encontrar com vocês Mais vezes Aqui no Descomplicando a Moda Eu descomplico Você descomplica A gente descomplica juntos Deixe aquele like Escreve aqui seu comentário Eu vou ler Um beijo